Fala moçada do Cifra Club, eu sou o Gustavo Fofão E hoje vocês vão aprender a tocar a versão simplificada da música Other Side Da banda Red Hot Chili Peppers Vamos lá! Na primeira parte temos quatro acordes O Lá menor Fá maior Dó maior E o Sol maior Olha só! Música 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 Duas para baixo Duas para cima Para baixo E para cima Para tocar o refrão da música Nós vamos usar quatro acordes São eles O Lá menor Mi menor Sol maior E o Lá maior Fica assim I heard your voice through a photograph I fought it up and brought up the past Once you know you can never go back I gotta take it on the other side Centres are what it meant to me A cemetery where a Mary does see Stranger things never change my mind I gotta take it on the other side Take it on the other side Take it on Take it on Para fazer o ritmo desse refrão Basta repetir como eu ensinei para a primeira parte Mas nos acordes de Sol maior E Lá maior Vamos tocar apenas uma vez para baixo Assim Para o Sol maior E para o Lá maior A segunda parte da música Possui três acordes O Mi menor Dó maior E o Sol maior Dá uma olhada É isso aí Essa foi a aula da versão simplificada da música Elderside Da banda Red Hot Chili Peppers E se vocês tiverem alguma dúvida Ou sugestão É só deixar um comentário aqui embaixo E acessarem os outros vídeos Que estão na página do Cifra Club Uma ótima pedida É seguir as novidades Acompanhando o nosso Twitter Espero que todos tenham gostado E falou O Fá menor Maior O Fá menor O Fá menor O Fá menor O Fá menor